Cercado, né? De muita expectativa. Bruno Henrique chega bem aqui pela esquerda. Marcado pelo Jean, Vitor Bueno. Deixou pro Bruno Henrique, levantou. Olha a sobra! Lucas Lima! Pegou o rebote ali da entrada da área e levantou a galera aqui na Vila do Miro. Olha o fio aí. Ficou fácil até pro David Brás. Lucas Veríssimo se atrapalhou, complicou. Saiu o Vladimir. Renato com ela. Machucou-se ali o goleiro. E o jogador do Palmeiras também. É um lance pra gente ver na repetição, né, William? Porque o Lucas Veríssimo complicou tudo pro Santos. Dá uma olhada, William. Foi tentar sair jogando e aí a bola na rebatida sobrou perigosamente dentro da área do Santos. E o Vladimir se atirou com tudo pra tentar salvar, né? E até conseguiu. Mas aí tem um choque, provavelmente, joelho com joelho. Tanto é que os dois jogadores a gente vê mais claramente aí, olha. Perna direita com perna direita. Olha que lançamento agora para o Bruno Henrique nas costas do Jean. A bola desviou! Não! 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 Muita reclamação no Banco do Santos aqui. O árbitro da partilha, o Flávio Rodrigues de Souza, inclusive já pediu calma pro Dorival Júnior. E aí o lance que deixou todo mundo boquiaberto. Olha só. Olha só o que o Vitor Bueno fez e deixou de fazer, né? Vira completamente o jogo e traz aqui pro Dudu, que bate de primeira. Premier, Futebol Clube, o melhor time é o seu. Renato. Vitor Fegas. Opa, olha o que ele fez. Vai bater pro gol! A bola atravessou. Premier, Futebol Clube, o melhor time é o seu. Renato ganhou ali. Vitor Ferraz toca pro Ricardo Oliveira. Defesa do Pras. Vitor Bueno recoloca na área. Olha o Palmeiras chegando de novo com o Keno lá pela esquerda. Saiu do marcador. Tocou pra trás, Borja! Vladimir! Que defesa do goleiro do Santos agora. Vem Palmeiras! O Borja pegou lá do meio da praça. William, mas que defesa. A gente vai conferir aqui, ó. Uma linda defesa, um grau de dificuldade muito alto, uma agilidade, bola rasteira. O Santos tá muito bem servido de goleiro, né? Porque o Vladimir toda vez que entra, entra e vem fazendo, principalmente nessa temporada, fazendo a diferença, né, Jota? Cada defesa que ele faz em cada jogo. Vai bater, vai bater e bate! Fernando Pras! E acabou se machucando ali o goleiro, hein? Se agora há pouco o Vladimir fez uma defesa dificílima, agora o Pras, hein? Ó! Outro grande goleiro, né? Um grande clássico até agora, né, Jota? Chance pra um lado, chance pro outro. O Santos finalizando um pouco mais que o Palmeiras. A gente vê os recursos, né, que cada equipe tem. Jogadores realmente talentosos. O Pras, que é o Mina, descanteio batido, toque na trave! Bruno Henrique, de cabeça, a bola bateu na trave e o Pras tava junto ali da trave também. Vitor Pegas. Olha que bola que ele meteu lá pro Vitor Bueno. Olhou pra área, bateu na trave! A bola pegou no travessão, um toque de letra do Ricardo Oliveira. Que lance foi esse, né? Vitor Bueno lá pela direita. E o Ricardo Oliveira ia fazer um gol de letra. Tá espiando ali pela lateral da barreira. Borja bate! Que bola difícil pro goleiro Vladimir. Bateu o Ford agora o Borja. Zero a zero. Bola pra área! Espetacular! O goleiro Vladimir! Toque de cabeça do Mina! Subiu o David Bras. Zeca. O Keno pressionava. Olha o Guerra! Bate, Vladimir! Outra vez o Guerra! Caiu lá! Bola pra dentro pegou o Vladimir. Bola pro Egídio aqui. Chegou, levantou a bola. Desviou! Deu um tapa na bola o Vladimir! Essa bola ia cair lá dentro. Aqui para o Vitor Bueno. Escapa bem do Egídio. Vitor Bueno levantou a bola. Passou pelo Mina! E chegou o Bruno Henrique lá do outro lado. Que perigo, hein, William? Dá uma olhadinha aí, ó. Uma belíssima jogada. O Ricardo Oliveira não acreditou, né, que a bola talvez passasse pelo Mina. O Mina é muito alto e muito bom na bola aérea. Vitor Fegas. Vitor Bueno. Chegada do Santos aqui pela direita. A gente tirou. Ricardo Oliveira. Em cima do Mina. Lucas Lima bate. A bola desviou. Escanteio pro time da Vila. Bruno Henrique. Pro Ricardo Oliveira. O Palmeiras está parando no Vladimir. E o Santos está parando no Fernando Brás. Dá uma olhada aí, ó. Incrível, hein? Vitor Fegas. Lucas Lima está aqui pela direita. Ele quer bater pro gol. Bate! Fica pra depois, então, do escanteio. Lucas Lima. Olha o corte ali do Zeca. Levantou o Egídio. Subiu. Não pegou. Prás! Outra defesa espetacular. Lucas Veríssimo cabeceou no canto, hein? E o Prás faz esta defesa, olha. Impressionante. Os dois goleiros dando show no clássico aqui da Vila Belmiro. Agora, sem alteração do Palmeiras. Lucas Lima. Olha que boa bola pro Vitor Ferraz. Chegou, levantou. Olha o toque! GOOOOOOL! GOOOOOOL! Ricardo Oliveira! Ricardo Oliveira! 30 minutos no segundo tempo na Vila! O jogo tava 0 a 0. Os goleiros pegando tudo. E agora, dá uma olhada, ó. Ele cutuca ainda, a bola bate no Mina e acaba entrando. Santos faz 1 a 0 no Palmeiras. Merecido pelo que o Santos vem fazendo durante toda a partida. No segundo tempo, mesmo com a mudança do Eduardo Batista, o Santos continuou mais forte, mais presente. E como não poderia ser diferente, a dificuldade dessa bola entrar, né? O Palmeiras é a melhor defesa da competição. Borga! Tietê arrumou, bateu! A bola subiu e é tiro de meta! Levou perigo a bola do Tietê. Vamos ver, ó. Dudu! Levantou pro Roger Guedes, ficou fácil ali pro Zeca, Bruno Henrique, Jean. Roger Guedes, na frente, pro Jean. Vai tocar pra dentro! Gol! O Palmeiras empata os 40 minutos do segundo tempo, Jean. E o goleiro ainda tocou na bola. Veja como é que foi o gol de empate do Palmeiras. Roger Guedes na frente, Jean bate. O Vladimir toca na bola e ela vai pra rede. Um a um. É, eu daria um gol contra o Vladimir, porque a trajetória da bola, se ele não toca nela, ela não tinha direção do gol. É uma infelicidade do goleiro que tava fechando o gol. Quer dizer, erra, acontece com todo mundo. Tá abrindo seis pontos do novo horizonteiro. Roger Guedes, bela jogada. Chega bem o Reds, bateu pra dentro. Atenção, chega o Willian! Gol! Vira o Palmeiras, o clássico da Vila! O Willian, 43 minutos. Teve dancinha, teve tudo na comemoração. O Palmeiras vira na jogada com o Roger Guedes lá pela direita. Uma belíssima jogada do Roger Guedes. Dois jogadores marcando aí, ele vê a marcação fraca da equipe do Santos, já que tinha dois contra um. E aí ele consegue o cruzamento. A equipe do Santos tenta cortar e o Willian ligado, acompanhando a jogada. Bruno Leguic. Ainda ele, arruma, bate, Fernando Pras!